Música Fala galera do Youtube, aqui é o MysterioGamerBR E hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo de Hero Up Bom, esse já é o quinto vídeo que eu estou trazendo Provavelmente, é o quinto vídeo que eu estou gravando Mas por um pedido do Arthur, eu estou trazendo ele mais cedo Se não me engano hoje é segunda-feira Eu não sei que dia que vai estar editado isso aqui Hoje é sábado, então já tem um vídeo para amanhã E o, quer dizer, já tem um vídeo que foi do Homem-Aranha Que deve ter sido postado ontem no domingo Já que hoje é segunda, eu creio nisso Vai dar tudo certo, eu vou postar esse vídeo na segunda Porque eu falei para o Arthur que era a segunda Vamos lá então O Lizard foi comprado por Só um segundo Minha colinha Foi comprado por 500 golds ou 5000 fractals Você pode comprá-lo e ao comprar Ele tem 350 de vida Já dá uma boa ajuda no início da missão Sua única habilidade na cidade é o wall climb Que ele sobe nas paredes como Homem-Aranha Ou como Octopus Ou muitos outros Sem contar que ele tem o pulo duplo Eu tinha me esquecido desse Eu tenho um pouco de dor Não vou botar esses bichinhos porque eu tenho toque Ahm... Tá Essa é a sua primeira... Primeira habilidade de poder Essa é a emoção de poder A segunda é o Power Emote Eu nunca tinha visto essas coisas O terceiro O garoto Deixa eu ver se a dancinha dele é aquela É essa mesmo Bora então para uma missão Acho que eu já mostrei tudo sobre ele É, acho que não falta nada Estou na conta do Ryu Uhul Valeu Ryu Vamos agora então para uma missão Estamos aqui então novamente E vamos fazer a missão Clowning Disorder Por ser uma missão boa de se fazer E por que ele é melee Então os personagens não ficam se mexendo muito É, como eu já disse antes Ele tem 350 no nível 1 O nosso já está no level 16 Ele teria 450 no level 19 E no level 40 Um total de 750 de vida Junto a todo mundo aqui para a foto Em seu primeiro Power Up Ele acerta a um inimigo que estiver à frente Com isso ele causa um total de 24 de dano No level 12, 33 Com boost 43 E no level 40 Um total de 58 de dano Veja novamente Em sua segunda habilidade Ele causa dano com um grito E com isso ele consegue para ele Aumento de vida, de armadura E de dano E bash Bash eu já expliquei no último vídeo É quando você dá um hit E os inimigos caem Agora ele já perdeu o efeito Mas todo hit que eu desse Hit é ataque Todo hit que eu desse Causaria bash Ah, esqueci de dizer que no level 15 Causaria 44 de dano Ao invés de 29 Que é o level normal E no level 40 76 de dano Em sua terceira habilidade Ele acerta os inimigos que estiverem na frente Causando 4 vezes o dano de 12 No level 18 4 vezes de 15 E no level E no level Ahm É Com boost 4 vezes de 19 E no level 40 4 vezes de 40 Veja novamente Em seu hero up Ele acerta todos os inimigos que estiverem em volta Causando 95 de dano No level 20 Causaria 126 Com boost Causaria um total de 164 E no level 40 Um total de 151 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então galera O vídeo fica por aqui Ahm Se gostaram já sabem Deixe seu like Os vídeos estão sendo bem rapidinhos Mas eu acho que é o jeito que vocês gostam É como se fosse um Como posso explicar É um Um hyperdrive do Omelete Excelente É Uma excelente referência Bom Espero que tenham gostado do vídeo Então galera Compartilhe com seus amigos Avise que o Mistério está de volta E que no sábado Somente no sábado Ele grava vídeos E tem vídeo diário aqui no canal Às 8 horas Eu vou fazer uma capa Aqui pro canal Onde fala que 8 horas da manhã Tem vídeo Tem É Vídeo novo Espero que tenham gostado do vídeo Então Se gostaram já sabe Se inscrevam Deixe seu like Adicione os favoritos E compartilhe com seus amigos Essa é a camisa do Mistério Ela está à venda Eu entrego Grátis pra todo o Brasil No caso O frete Custa 30 reais A camisa Tanto pra eu fazer Quanto o preço Pra vocês também E pode deixar que o frete Do correio Eu pago O pagamento Pode ser feito Em depósito No banco Ou pode também Ser feito Com pagamento Na Steam Eu vou falar da camisa Em todo o vídeo Até o final De fevereiro Pelo menos Então É isso galera Muito obrigado Inscreva-se no canal E até A próxima Onde A próxima A próxima Onde